A questão número 7 tem uma historinha aqui sobre comida, alimentação, fala sobre frango, sobre população do mundo. É um pouco de uma historinha, só que aqui, historinha você sempre tem que ler, né? Porque às vezes a historinha tem uma informação útil na resolução do problema. Aqui, eu já vi gente ensinar isso. Lê só o último parágrafo, que é onde ele está perguntando as coisas. O último parágrafo é aqui. Considere que um homem adulto consome 260 gramas de carne, etc. Isso aqui é a pergunta. E é como se isso aqui fosse a historinha. Só que tem informação aqui nessa historinha que você vai precisar, tá? Então, não tem jeito. Tem que ler a historinha com atenção sempre. Então, vamos ver o que ele fala aqui. O professor americano Paul R. Erlis fez uma previsão em 1968. Quando a população atingisse 6 bilhões de pessoas, milhões delas morreriam de fome. Portanto, havia urgência no controle do aumento populacional. Todavia, foi oficialmente designado, o dia 31 de outubro de 2011, pelo Fundo de População das Nações Unidas, como a data aproximada em que a população mundial atingiu 7 bilhões de pessoas. E a profecia de Erlis não se concretizou. O professor Paul não imaginava que a tecnologia seria a base fundamental para o grande aumento na produção de alimentos em 5 dos 7 continentes. Em 1968, um frango precisava de 90 dias para atingir a massa de 1,2 quilos de carne. Enquanto hoje, em 40 dias, um frango saudável atinge 2,8 quilogramas de carne. Então, aqui a gente tem uma informação que a gente vai precisar para o problema. Que é isso aqui, um frango saudável atinge 2,8 quilogramas de carne e isso acontece em 40 dias. Então, você vai ler aqui a pergunta, mas você vai precisar dessa informação, quer ver? Considere que um homem adulto consome 260 gramas de carne por refeição. Eu vou anotar isso, hein? O homem, ele consome 260 gramas de carne por refeição, 260 gramas. Enquanto a mulher adulta, 240 gramas. Mulher, 240 gramas. E uma criança, entre 10 e 14 anos, 200 gramas. Então, a criança come 200 gramas. Um homem, uma mulher e uma criança, eles comem isso aqui. Certo. Quantos frangos saudáveis de 40 dias, são esses aqui, né? Quantos frangos saudáveis de 40 dias são necessários no dia de hoje para preparar uma refeição para alimentar 20 homens adultos, 20 mulheres adultas e 20 crianças entre 10 e 14? Então, isso aqui é o que cada um come em uma refeição. Você tem que preparar refeições para 20 pessoas aqui, 20 homens, 20 mulheres e 20 crianças. Então, você vai gastar aqui, para esses homens que vão participar, são 20 homens, isso aqui multiplicado por 20, a mesma coisa para as mulheres, não são 20 mulheres? Então, você vai multiplicar isso aqui por 20 e aqui, crianças também são 20, pronto. Aí, você vai saber quanto que todas essas 20 crianças, 20 mulheres e 20 homens vão precisar para essa refeição. Quanto é que vai dar essa multiplicação aqui? Ó, 260 gramas multiplicado por 20, vamos fazer todo mundo em gramas ou passar para quilos? Eu acho que dá para fazer tudo em gramas aqui. Vamos fazer o total em gramas, se for preciso passar para quilos, eu passo depois. Ó, 260 vezes 20, 260 vezes 20, você faz 26 vezes 2 e coloca 2 zeros, né? 2 vezes 2 dá 52, aí coloca 2 zeros. Então, isso aqui dá 5.200 gramas. As mulheres, você vai fazer 240 vezes 20, 240 vezes 20, 24 vezes 2 dá 48. E aí, você coloca mais 2 zeros, 4.800 gramas. E, finalmente, as crianças, 200 vezes 200, isso aqui vai dar 4.000. Então, esse grupo de pessoas vai consumir quanto? Soma isso aqui, isso aqui vai ficar 0, 0, aqui 2 e 8 dá 10, então 0 vai 1. Aqui, 1 mais 5 mais 4 dá 10, com 4 aqui, 14. Então, 14.000 gramas, que agora se você quiser expressar em quilos, você coloca em quilos. Como é que passa para quilos? É só você andar três casas com a vírgula. Então, 14.000 gramas é a mesma coisa que 14 quilos. Você precisará de 14 quilos de frango para alimentar esse pessoal todo. E tem essa informação aqui, e ele está perguntando, ó, quantos frangos saudáveis de 40 dias serão necessários para preparar essa refeição? Olha só, é só você pegar o total que você precisa e divide. Por isso aqui, ó, é a quantidade de carne que tem em um frango. Então, você vai fazer 14 dividido por 2,8. Você vai ficar com o número de frangos. 14 dividido por 2,8. Quanto é que dá isso, hein? Ó, eu vou multiplicar por 10 para matar essa vírgula aqui, tá? Então, multiplicando por 10 aqui vai ficar 140, e aqui multiplicando por 10 vai ficar 28. Agora, a gente pode simplificar aqui por 2, vai ficar 70. Por 14, posso simplificar por 7, né? Vou simplificar por 7 logo de cara. Isso aqui vai ficar 10, e isso aqui vai ficar 2, que dá 5. 5 o quê? 5 laranjas? O que eu calculei aqui? É o número de frangos. A gente dividiu a quantidade total de carne pela quantidade que tem em um frango. A gente fez essa conta aqui, né? Essa divisão aqui. E a gente encontrou o resultado 5. Quer dizer, são necessários 5 frangos desses aqui para preparar essa refeição. E 5, olha onde é que está aqui, ó. 5. Resposta correta. Letra A de alfa. 1. 2. 11.